Sei que errei e aprendi, assumo o que eu fiz, mas vacilei, te perdi, e isso eu nunca quis Sei que errei e aprendi, assumo o que eu fiz, mas vacilei, te perdi, e isso eu nunca quis É X-4, é X-4, é X-4 É isso aí, é nossa parada que é bem simples com vocês A gente tá aqui primeiramente pra fazer muito barulho Pra falar de música, responsabilidade social, de drogas, de beijar na boca E aí vai, e aí vai, nós vamos de barulho, graças a vocês, nosso vídeo da MTV no ano de 2008 Foi eleito, revelação, o MTV no E-Drive, graças a vocês Que abriam lá e votaram E aí vai, 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 e aí vai E eu queria bater um tapa rápido com vocês, que é o seguinte, a gente não pode julgar pela capa, a gente não pode receber o rótulo que dão pra gente, o rótulo, aquela coisa que vem por fora e que não fala às vezes o que tem medo. Você não pode deixar que ninguém fale pra você que você é uma coisa que você não é. Você não pode, você não pode aceitar que ninguém do mundo fale que você não vai dar em nada, que você não vai ser ninguém. Porque você, você e só você tem o poder de escolher o que você quer da sua vida. E a gente veio aqui pra falar com vocês, de coisas boas, de coisas positivas, a gente veio falar que você é filho de bom. E você tem, vocês, cada um de vocês, tem que coisa que ninguém, ninguém, um traficante lá fora não pode roubar de você. A pessoa que você ouve falar que você não vai dar em nada, que você não vai ser ninguém, não vai poder roubar isso de vocês. A violência que a gente vê na rua, a violência que a gente vê, às vezes dentro de casa, não vai poder roubar isso de vocês. E isso se chama chumentude. Esse é o maior tesouro que você tem. Não precisa pra dizer, não precisa pra valorizar isso. Eu quero ouvir muita coisa boa a respeito de vocês. Eu quero saber de muita história boa, que esse show de hoje, que a música conseguiu mudar a vida de vocês, foi um nome e também. Vocês, eu quero, acreditam nisso. É isso aí, galera. Muito bem, tá bem. É, 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 é. É, 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 é O que é isso? O que é isso? O que é isso?